Para quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu estou aqui diretamente do tapete vermelho em que rolou a premiere do filme Ainda Estou Aqui. Novo filme nacional que aborda uma pauta muito importante e relevante para o nosso país, a ditadura militar. O filme lança dia 7 de novembro nos cinemas nacionais e com certeza vocês vão adorar. E perguntamos para o elenco e equipe desse filme como que foi participar dessa produção, quais foram os desafios e é claro como que é estar em um filme dessa escala que provavelmente estará concorrendo ano que vem a melhor filme internacional no Oscar, um dos maiores e mais importantes eventos do ano. Olha, na verdade, tem um peso, mas para mim foi um pouco diferente, porque como eu entro na segunda fase do filme, em que a Babil, quem faz na fase mais jovem, é a Cora, uma atriz brilhante. E daí o que o Walter fez para nós, na segunda fase, foi mostrar o corte da primeira fase. Então a gente ficou assistindo já e conhecendo esses personagens para conseguir continuar o desenho que eles tinham feito na primeira fase, basicamente. Eu percebi o olhar da Cora que é surreal, o quanto que ela tem disputa, ela é muito inteligente emocionalmente, sagazinha. E aí eu fui meio que respeitando o trabalho que ela tinha feito antes, sabe? Mais do que qualquer outra coisa, eu acho que o desenho foi esse. Olha, eu acho que um desafio enorme a gente já começa contando uma história real, de uma família real, né? Então todos nós aqui do elenco, da equipe, a gente teve muito respeito por essa história, por essas memórias. Todos lemos o livro, amamos o livro, a gente teve a presença da família com a gente, a Veroca no set, os filhos dela, o Marcelo, muito presente. Então eu acho que um desafio é se aproximar de uma história tão dura e tão verdadeira, assim. E no mais, foi muito divertido, muito. Eu fui muito feliz nesse filme. Foi emocionante, assim, mas o processo de preparação, na verdade, foi bem intimista mesmo, assim. A gente ficou muito tempo junto, muito tempo junto. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu criar uma atmosfera familiar muito afinada mesmo. E como que foi ler esse livro, né? Porque vocês leram o livro antes de fazer o filme e o livro é muito pesado, né? Sim, o livro é muito pesado. Eu acho que o filme também de outra maneira, assim. Mas eu acho que é diferente, né? O filme do livro. Sim. Mas fiquei muito mexida, muito mexida com o livro, muito mesmo. Falo, sobretudo, sobre memória, né? O que é muito maravilhoso. É, ele foi o... Ele que trouxe essa história, né? Pro mundo com o Ainda Estou Aqui. E que história linda, né? Sobre essa brasileira, essa heroína, essa mulher forte, maravilhosa, que é a Eunice. Tem um momento, assim, no meu processo de trabalho que eu tava... Eu comecei a escrever um livro sobre minha própria mãe. E eu entrei numa pira tão grande que eu achava que todo mundo tinha que escrever um livro sobre sua própria mãe. Pra você ver. Então, assim, foi... Foi lindo fazer parte disso, interpretar esse homem. Uma pressão enorme, medo de errar, claro. Uma pessoa extremamente querida, o Marcelo. Mas ele foi muito generoso comigo, né? Correu, assim, de braços abertos. Eu tinha uma linha direta pra ele. Qualquer dúvida que eu tinha, ele me auxiliava. Eu consumi horas e horas de material do Marcelo na internet. Fiquei exaustivamente naquela cadeira. Dissecando ele nos mínimos detalhes. Pra tentar trazê-lo o máximo possível. Óbvio que o objetivo não era imitar ele, né? Mas tentar captar alguma coisa da sua essência. Mas a parte física tinha que ser fidedigna, né? Tinha que acertar ele. Não tinha como não... Eu acho que tá ok. Eu perguntei pra ele depois se ele tinha assistido o filme. Antes de Veneza. Ele falou que sim. E que ele tinha gostado muito. Então eu fiquei... Eu fiquei... Missão cumprida. E qual seria um breve comentário? Um breve recado que você poderia mandar pra ele agora? Marcelo, obrigado por tudo. Obrigado por esse livro. Obrigado por ser quem você é. Pela sua força. Herdade eu sei da sua mãe. E que família, que história. Como é importante a gente estar contando isso. Você ter contado isso. E agora a gente... A gente tá contando isso através do filme do Walter. Ah, é uma alegria imensa, né? Eu tô profundamente emocionada de fazer parte disso. De ajudar a contar essa história. Colaborar com essa história. Testemunhar essa feitura desse filme tão maravilhoso. E, enfim, poder dar corpo e voz pra essa família. E como que foi fazer e ter essa química entre os personagens? Puxa, eu nem... Eu nem, assim... Foi maravilhoso também. Eu acho que isso também é muito mérito, não só da direção, mas da preparação de atores. A Amanda Gabriel, que não tá aqui presente, mas que é uma figura da maior importância no processo desse filme, na criação dos personagens que esteve junto com a gente, ajudando a encontrar os personagens. É muito especial. É muito especial. A sua personagem foi incrível, né? Era uma mãe, né? Uma mulher muito forte. Conseguiu fazer uma faculdade depois que ela começou a ingressar. Virou ativista. Como que é pra você se tornar essa personagem? Nossa, o Nisse me ensinou muito, cara. Sobre... Sei lá, às vezes você atua assim... E aí você faz meio como raiva, parará, mas a Unisse nunca reage como você espera, sabe? Me ensinou muito, me obrigou a ir nos lugares ali que eu nunca tinha ido. A Unisse. E a gente tentou ser muito fiel a ela. E eu sei que todo mundo tá falando do Oscar, mas o Oscar não é a atenção principal, e sim conquistar e cativar o público, né? E como que é... Essa era o presentão. E como que é conseguir emocionar realmente o público que vai assistir o filme? Você não controla, né? Mas esse filme, onde a gente passa, as pessoas vêm falar, cara, eu senti umas coisas que eu não costumo sentir em cinema. Eu acho que é coisa da mãe, da família, muito... do pai, muito forte, assim. Todo mundo meio se identifica e se imagina naquele lugar. O seu trabalho foi realmente incrível. A gente conseguiu ver o amor dessa obra literária se tornando um audiovisual. Como que foi pra você conseguir transformar o livro em um filme? Olha, eu acho que o Marcelo foi fundamental, né? Um livro lindo, um livro sobre uma família, uma família cuja memória ele divide com a gente, leitora, eu fiquei completamente mobilizado pelo livro e isso acabou me fazer reviver momentos da minha vida quando eu tinha 13 anos com aquela família e o resultado desse encontro é o filme. Bom, a sua personagem foi muito importante pra essa família e como que você acha que ela impactou na vida real? Eu acredito que nessa época da ditadura, onde as pessoas estavam totalmente com medo e abandonadas, principalmente nessa história da Eunice, eu acho que a Maria José foi um braço direito ali pra ela, uma relação de muita sororidade e de muito acolhimento, assim, né? Essas pessoas que realizavam trabalhos domésticos, elas eram muito importantes pra essas famílias, né? De classes mais ricas, enfim, nesse contexto também, porque em muitos momentos eram elas que seguravam as barras, que queimavam livros, queimavam cartas, davam ali uma cobertura pra poder tentar proteger essas pessoas dessa ditadura cruel, né? Acho que basicamente é isso. Bom, como produtor de um filme que tá fazendo muito sucesso e repercutindo no mundo todo, como que é estruturar esse trabalho e realmente concretizar ele? Claro, é um trabalho simples, assim, obviamente eu não produzi sozinho, a gente, pra um projeto como esse, com as dificuldades como é, as dificuldades que esse filme apresentavam pra gente, precisou de três estruturas de produção, cada uma atuando numa frente. Então, eu tenho a Conspiração fazendo um serviço de produção incrível, sem eles a gente não teria conseguido transportar a época aqui no Rio de Janeiro, que seria muito difícil, mas ter um pensamento estratégico de como esse filme é financiado, de como esse filme é viabilizado, esse foi um pensamento feito entre a RT e a Videofilmes, pelo Walter, pelo Guilherme, pela Maria Carlota e por mim. Então, eu acho que a gente, essa junção de produtoras e de parceiros, nós somos amigos há muito tempo, fez com que esse filme atingisse a excelência que eu acho que vocês estão vendo nas telas. Com certeza. E pra você, quais são os maiores desafios de conseguir implementar um filme nacional em todo o mundo? Cara, na verdade, pra mim, especificamente, faz parte um pouco do que eu venho fazendo na minha carreira. Ele não é uma coisa simples, você precisa que esse filme converse. A gente tem uma facilidade muito grande nesse filme, porque o Walter é um autor que já não tem mais... Ele é um autor que todo mundo conhece, ele é um autor que representa um país, ele é a bandeira do Brasil. Então, quando você apresenta o filme do Walter Salles, automaticamente você já está valorizando o produto que o Brasil tem. Então, ele fica muito mais fácil vender, ele não é um produto difícil de você comercializar, ele é um produto mais fácil. Então, a presença do Walter viabiliza muito a comercialização desse filme. Antes do início da sessão do filme na Premiere, o elenco subiu ao palco para apresentar o filme para o público e falar quais são realmente todos os envolvidos nessa produção. E é claro que a grande atriz Fernanda Montenegro conversou com o pessoal e falou um pouco sobre a experiência dela. o filme estreou exatamente logo depois do aniversário. Então, ainda é tempo de celebrar esse aniversário e dizer, eu acho que no nome de todos nós, que presente viver no mesmo tempo que o Fernando não tinha. Obrigada. É um aniversário que celebra aquilo que a gente tem de melhor. Você quer dar umas parabéns ou quer continuar? Eu cheguei à conclusão que eu já estou com 100 anos. Porque quem tem o que teceu, já não tem 100. E eu tenho uma vida ainda consciente. Então, é uma noite que não pode estar. Bom, conheceria como a Ana Luiz é a minha filha. Não é só fazer, o fazer tem que ter uma transcendência. Eu estou ligada a toda essa equipe que faz na sua vida. De ação. Transistente. E se o presidente quer agradecer? Ainda devem ter sido isso. Inesperado. Faz uma surpresa. Posso agradecer? Devo agradecer. Por mais que eu queira buscar palavras para a gente pensar o que eu tenho dentro de mim, nesse momento, ou mesmo na vida, não tem. É só sentir. E só dizer isso. É sentir. Tenha em mente. Há um filho como esse. Há uma história como esse. Uma mulher como esse. Uma família como esse. Por posição. Então, minha filha, assume essa coisa, não acho. Eu sei que isso trouxe, né? Uma outra dimensão. Porque ela tinha dentro dela uma personagem extraordinária que ela faz de uma forma transcendente. Entendeu? Valter, você faz parte da nossa vida mais arriscada, mais... No melhor sentido da ambição, da realização de sonhos. Entendeu? Dentro do cinema brasileiro, eu... Eu ficaria aqui e falava sem parar. Porque não esvazia. Não esvazia. Quero agradecer. Vamos todos agradecer. A gente tem essa capacidade de dar conta de sonhos. Então, muito obrigada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo se vocês estão animados para assistir esse filme ou não. Além disso, curte o vídeo se você gostou. E se inscreve no canal, porque eu estou sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries para vocês. E aí E aí E aí E aí